Gente, mais uma vez é graças a vocês e aos posts que fazem sobre esse álbum que eu me toquei, que o Olhar tá fazendo 35 anos esse ano, 35 anos de vida em comum. Muito obrigada, gente, muito obrigada por tanto carinho que vocês dão e por sempre estar associando essas músicas com bons momentos de sua vida. Isso é tão importante, é tão legal. Merci beaucoup.